Obrigado, Dossi. Vamos que vamos, então. Olha, se der pra a gente torcer para um time, já que não tem um confronto aqui de Red Canids, seria justamente pra Dary Wolves, né? Porque ia embolar toda a tabela e ajudaria a Red Canids. Mas no fim das coisas, a Red tem que reche todo mundo, então não importa tanto. A gente tem que ver quem vai sair mais forte, se a Dary Wolves consegue realmente mostrar um bom jogo, ou se a Super Massive vai ser o grande adversário da Red. Na verdade, o último jogo do dia, Super Massive contra a Red Canids. Se a Super Massive vencer agora, as duas equipes vão chegar invictas e só uma, claro, vai dormir 3-0 hoje. Vai ser um jogo complicado, mas tem muito chão ainda, tem mais duas partidas pra chegar lá. Super Massive, a gente já viu hoje, foi uma composição bem interessante, né? Como o Melon já falou, todas as cartas nos items trabalharam em volta dele, trouxeram galho também de novidade e executaram muito bem. Controlaram o mapa do início ao fim. A Dary Wolves só não pode ser tão passiva contra o Rampage. É isso que eu tô achando curioso, né, Skit? Tanto o Dary Wolves quanto o Rampage tem jogos semelhantes. Deixam os adversários jogarem demais, criarem espaço, vantagens, e acaba que são punidos, evidentemente. É, tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que esse é o momento do Shunfire se mostrar superior ao Stormer, de realmente impor o seu jogo, que ele é tão conhecido na sua região, dele conseguir impor mais o seu ritmo, e não deixar a Super Massive gostar da partida. Então vamos lá, Skit PixieBans, do quarto jogo de hoje, Super Massive vs. Dary Wolves. Então, Super Massive lá de esquerda, time azul. Dary Wolves lá de direita, equipe vermelha. Os bans, por enquanto, Rumble e Ivory pela Super Massive, enquanto que a Dary Wolves, Ash e Graves. Então, já tirando o Graves do estômage mais uma vez, a gente sabe que ele gosta muito do campeão, o Melon já falou. Jogou várias, várias vezes com ele na temporada regular, aliás, foi o campeão que ele mais jogou, né, com cinco jogos, cinco vitórias. Não perdeu pra ninguém com ele. Lembrando que na sequência, né, tem dobradinha da Dary Wolves, enfrenta a Rampage, e como eu já falei no último jogo do dia, Super Massive e Red Canis, então. Curioso que a gente pode chegar numa situação de dois times 2-0 e dois times 0-2, né. O que também ajuda um pouco no grupo, né, pra tentar meio que definir quem será o grande adversário, talvez a Red Canis. É, vamos ver. No grupo, né, né, a menina tem muito chão nas melhores de cinco. Enquanto isso, os últimos bans foram de Varus e Shane, né. First pick agora na Caitlyn, a Super Massive já mostra que vai jogar em torno do Zeitlott mais uma vez. Vamos ver se continua realmente nisso. Pode ser só uma Caitlyn, uma composição normal. Não precisa ser tudo pra ela. Mas Tom, lembra que no jogo passado eu falei que a Super Massive dominou todos os stats, hein? De todos, de tudo que você tem que fazer como time durante a temporada regular? Todos esses números caíram durante os playoffs. A vantagem deles é que era de 1.528 jogos na temporada regular, caiu pra 400 nos playoffs, ficando em terceiro lugar, perdendo aí pros finalistas e pros semifinalistas. Então eles perderam muito do early game, tiveram muita dificuldade com isso. E é uma coisa que a Teroffs tem que aproveitar. Ah, o Reaper já mostrou que o early game deles tem fragilidades, tem problemas. Eles conseguiram abrir uma vantagem, abriram 2.000 de ouro, mas parece que ninguém conseguiu avançar disso. Eles travam muito bem o jogo no mid, e dali pra frente fica difícil você conseguir transformar aquilo numa vitória. Interessante que a equipe da Teroffs tirou, né? A Lulu, então, das escolhas que poderiam ser da Super Massive, justamente pra evitar um pouco dessa super proteção contra a Caitlyn, garantiria a Lissin e a Zuru. Enquanto isso, a Super Massive voltou com a Elise e Karma, o bando Galio aconteceu, o Melão já tinha feito a chamada. É, e nota pra essa Karma que ela pode ser muito bem no meio pro Naru. Tem muita gente fazendo esse tipo de composição com a Karma no meio, tirando o item cedo, ela vai graal, turíbulo, e você, novamente, trabalha em volta do seu atirador. E dá outro suporte pro time, né? Você pode ainda ter uma Nami, pode ser muito interessante com essa Caitlyn, que pode proteger. Ah, tem até o Trash pra dar o peel. Trash, perfeito. Uma passagem sombria, né? Reposicionar se a Caitlyn estiver numa situação em apuros. Aí tem muitas opções, né? A equipe da Super Massive. O último bando da Dary Wolves foi a Nathalia, enquanto isso a Super Massive foi a Syndra, e agora aguarda, então, pra fazer o seu quinto e último bando. Vamos ver o que eles vão tirar. Vão tirar um Kenny. Já pensou, talvez, no Tipe, isso que ele pode trazer, né? De bater de frente, ou um carry um pouquinho maior pra bater de frente contra o Fabulous. Teria um last pick também. E o Kenny é sempre bom na resposta. Eles acabam pegando o Fizz às cegas. É, o Kenny que foi utilizado apenas uma vez este ano pelo Chips. Então, interessante, né? Realmente com um pouco de receio aí de ver mais uma vez a equipe da Super Massive. Ou, às vezes, até de não conseguir lidar tanto com o campeão. É a melhor banira. Fizz, então, como você já falou, esse kit, escolhi pra dar o Wolves. Enquanto isso, vai pensando agora o Super Massive numa Oriana. Cinco segundinhos aí pra finalizar. E deve ser isso mesmo. Aí Karma seria suporte. Aí a Karma caiu pra suporte mesmo. Na posição que a gente já tá acostumado com ela. E o Fizz, né? Do Tipe, que ele utilizou somente na final. O ano todo até agora. Vamos ver se ele consegue mais um sucesso. Lá foi vitória. Mas por aqui também será. É uma curiosidade. Na final da Oceania, ele usou no primeiro jogo. Ele venceu. E nos três jogos seguintes, porque foi 3 a 1 a final, o Kenny foi banido. Realmente foi uma grande dor de cabeça aí. E mostra que a Super Massive vem estudada sim. Então, estamos preparando. Aqui a equipe da Dire Wolves, a Super Massive acaba pegando um Nautilus. Tua posição que normalmente vai girar em volta da Kayden, mas não da mesma forma. Mas vai ter uma certa diferença. Enquanto o Dire Wolves mostrando agora o Bardo do Dumbledore, mas é pra cima dele. Tendo que pode trazer. Ainda tem que colocar no meio. Na verdade, é assim. Colocar o seu campeão no meio. E vai ser um Azir pro Fentix. Olha só o Azir, então. Aparecendo pro Fentix. Realmente, o campeão que tá bastante sumindo do meta. Você até comentou, né? Que ele acabou mostrando pro Dumbledore o Bardo, que é o principal campeão na carreira do Dumbledore. Não, que ele mais acabou jogando. Mas Fentix, então, com o Azir. Por enquanto, de teleporte. Interessante. Ele vai ter uma boa presença global se confirmar esse teleporte pro Fentix. É, o Fentix... É pra também sobreviver um pouco, né? Tomar pressão, poder voltar. Chegada de teleporte de um Azir. Se tem que ser a cega, se for detectada, não é exatamente a das mais fortes, mas pelo menos o trabalho na rota do meio é bem interessante. Primeiro pick de Azir do Fentix no ano. Ele que é o quinto principal campeão. O Azir nas suas mãos. São oito partidas na sua carreira, mas este ano, primeira vez que ele vai utilizar o Azir em nível profissional. Mas temos que concordar que não é o melhor momento do Azir. Então, é normal, né? Não aparecer um pouco mais tarde. Mas vamos ver, se ele tiver o tempo pra crescer, ele vai ter bastante dano, mas a sinergia com a equipe, se você quer dar o All-In junto com o Fizz, é um pouquinho estranho, mas pode funcionar. Pode funcionar e, olha, o time da Dary Wolves tem que fazer funcionar essa composição. Lembrando que a equipe perdeu o primeiro jogo do dia, justamente contra a Rage Kent. Se perder agora, complica muito essa situação na tabela. Você tem que ver dois times 2-0, enquanto que eles e o time da Rampage, 0-2. Sim, vamos ver se consegue segurar toda a entrada que tem a equipe da Super Messi com sua composição. Podendo encaixar, é assim, o Nautos Lusorianos, principalmente, tem que tomar muito cuidado. Elise, vindo pro pick-off, pelo flanco da sua equipe. Se vacilar, sabe que cai muito rápido. É uma teamfight muito forte da Super Messi. E voltamos a frizz. A Super Messi vem um time experiente em nível internacional. Então, você dá espaço pra que eles cresçam no jogo. Pode ser facilmente punido. A gente viu quanto a Rampage está acontecendo. Foi muito passivo na sua partida. O Super Messi agora pode aproveitar pra Cedaria Wolves repetir o que fez no primeiro jogo contra o Red Cannings. Também dominar muito seus adversários. E o jogo começou, Skate. Vamos em frente, então. O Super Messi querendo, obviamente, buscar o 2-0, levar pra última partida do dia esse desempate pra ver quem sai na frente. Olha, só sei que vai ser difícil. Independente de vitória ou derrota, todos os times deste grupo são muito complicados. Red Cannings lembrando, por enquanto, duas vitórias e nenhuma derrota. E no último jogo do dia, justamente contra a Super Messi, poderia aí realmente fechar um 3-0 e deixar a próxima classificação para o Rio de Janeiro. Aliás, é para a melhor de 5 contra a TSM ou contra a Flash Wolves. E você vê que o jogo passado pode falar, ah, não, Rampage está 0-2. Mas que jogo, né? Que sufoco. Foi por pouco, né, Skate? Foi por muito pouco. Mas agora, então, Super Messi começa de forma calma, cautelosa, apenas colocando visão. Já foram duas sentinelas de amuleto utilizadas. Pelo visto, agora uma terceira. Na verdade, é a cria volátil ali para criar a visão. Enquanto que a Dary Wolves, nenhuma sentinela. Está aguardando essas sentinelas de amuleto. Está vendo para onde está avançando a Super Messi, o que eles vão fazer, onde eles entram, para ver se tem algum tipo de resposta. Todo mundo muito recuado também. Parece que chegou atrasado na rota. Você já tem um avanço, tanto na rota inferior, colocaram uma sentinela na cara do Lissin. Ele tem ideia, pelo menos, do que a Super Messi tentou fazer contra ele. O Jeeves estava bocejando ali, mas o jogo já começou. E olha, começa a pegar, o Dumbledore vai para cima do King. O Destiny apenas na proteção. Acabou colocando escudo nele mesmo, porque ele também sofreu o dano do Zyte Not. O Zyte Not fez uma ótima primeira partida nesse campeonato. E olha, a tendência é que seja outra, porque a composição também gira muito em torno dele, apesar de ser um pouco diferente, como já bem explicou o Skitch. Mas ainda assim, você tem dois escudos, Orianna Karma. Dá para trabalhar em volta, ainda dá para fazer um trabalho parecido, embora não tão focado. Você tem mais opções, pelo menos, nessa composição. Por enquanto, o Azir do Fentix farmou toda a primeira onda de minions. Mesma coisa, o Naru mesmo debaixo da Toei. Ele aproveita agora o Naru para causar um pouquinho de dano com o seu ataque básico, mas foi punido ali pelo Senhor do Travão. É, o Naru estava com a esfera muito longe, até levar para bater de frente com o Azir. É complicado. E ele continuou caminhando, perdendo a troca. Enquanto isso, permanece, farm aqui na roda do meio. O Naru tem que utilizar o seu escudo, se proteger um pouco agora. Um jogo que ainda realmente, né? Os dois caçadores vão demorar um pouco para aparecer ainda nesses dois minutos e trinta, né? A gente já vê que no topo o Fizz perdeu bastante vida também, mas já está tomando suas poções. Olha, Elise acabou fazendo o vermelho. A Cômena nem parou para o... Ele vai tentar o Lissinho. Ele vai tentar pegar o Lissinho. O Sean Fire está com pouca vida. Vai roubando a Azul, mas se o Lidl ser para esse buff, ele está pronto para iniciar nele. O Stormage tem um golpear, né? Então ele vai conseguir finalizar o Azul. Ele deixou as suas crias, né? Tancando. Nossa, chegou a tempo. Só que não, o Sean Fire não vai conseguir contestar esse roubo. Portanto, o Azul fica na sua Stormage. Olha só o Cazula. O Lissinho reposiciona ambos level 3, mas no fim sai viva agora o Sean Fire e a gente vê os talentos na tela. Ele queria pular em cima do Lissinho porque ele levava a cria junto com ele e conseguia dar um burst muito alto. Está com o Senhor Trovão, né? Então machucaria bastante. Só que foi a jogada que ele estava planejando. E invadir o Sean Fire realmente conseguiu essa jogada e agora pode ir para cima do Fendi que está com pouquíssima vida, forçou alguma coisa. Seria interessante, pelo menos o curar. Já seria um feitiço a menos. Olha só aqui, o Sean Fire utilizou o Pinstoro. Acabou se locomovendo muito bem, mas ele não vai conseguir o ganho. E ele viu também. Olha no topo, Skate. Fab Fabulous já ativou o escudo. Tenta se proteger. Gasta o flash defensivo no 1 vs 1. E é interessante de ver essa rota, né? De Fizz contra Nautilus. Tivemos alguns exemplos nas últimas semanas e é meio que toma lá da cá. O Fizz ganha um, o Nautilus ganha outra. Parece que o Nautilus tem uma facilidade maior, mas um bom Fizz consegue bater de frente com ele sim. Consegue, como foi agora, né? Afastá-lo da lane. Enquanto isso, o Sean Fire invadiu e parece que o Stormer vai ser pego na mesma perna que ele foi pego também, fazendo o lobo. Exato, né? Então ficou roubo por roubo, né? Um pouco mais tarde para o Sean Fire, mas mesma coisa, né? Acaba tirando ali o buff do adversário. Ouro praticamente empatado. O jogo ainda muito tático, muito estudado. Até porque em confrontos melhores de um, né? Os dois times acabam sendo bastante conservadores para evitar o mínimo de erros, né? É claro, e o Stormer parece que ou não imaginou que o Sean Fire faria justamente isso de devolver, ou ele realmente foi lento, né? E vacilou agora o que ele poderia ter pego do buff ao buff, já garantia pelo menos um pouco dessa vantagem do seu adversário. De qualquer forma, agora vai chegar o Fizz e está em posição o Stormer. Com dois lacres negros, né? Enquanto isso, já está em posição o Stormer. Está aparecendo de repente o Sean Fire, mas não, ele está voltando para a base agora. Está aí, ó. O Stormer só esperando nessa moita. O Fizz é um campeão muito escorregadio, literalmente, porque ele tem a skill para conseguir se reposicionar. Ele vai colocar uma sentinela agora, porém pega o casulo, está chegando febre, vai ter que puxar nessa âncora. O Tips consegue utilizar muito bem o brincalhão trapaceiro e sai vir. É, a força do Fizz. A âncora, a grande dificuldade é essa. Não tem muito como acertar no Fizz se ele tiver o brincalhão trapaceiro. É questão de estar ligado mesmo na hora para sair, consegue sair sem grandes problemas. Mas já dá um dano. O Stormer acabou de chegar a teleporta o Tips então vai ter uma rota bem mais difícil do que ele já teria enquanto no meio. Olha, no meio pode ser o First Blood. O Naru já perde bastante vida. Deixa o Fentix com 100 de HP, porém com o Flash curar ainda. Enquanto que para o Naru, era a vida que ele tem. Lógico, ainda teria o comando proteger. Ele também ainda tem ali o Flash Fantasma. Não quis comprar a troca, já tinha gasto a esfera, como você mesmo falou, tinha que curar o Fentix. Então naquele ponto não valia tão a pena. E mais uma vez a gente vê a rota inferior da Super Messi colocando muita pressão e pisou. Olha o King, utiliza a translocação para trás, ainda conta com o seu Flash curar, mas ficou numa situação de risco. Pisou na armadilha ali, deu uma vacilada no meio dos Minions, não olhou direito. Quando viu, estava em um lugar indesejado. E continua a avançar. Você vê que já abrindo, está chegando a quase 20 Minions com 6 minutos de jogo. Toboco é dominante essa rota inferior. Muito complicado. É você enfrentar a Caitlyn Carver. Muito dano de longe. já olha o Fab Fabulous, vai para o Confrontal vs. 1 contra o Tips mais uma vez. O Tips consegue machucá-lo bastante. Sim, pelo menos está forçando muito, muito, muito bem essa troca mesmo. Consegue criar boas vantagens. E na selva, fica meio que de lá para cá. O Shunfire está cobrindo uma pequena vantagem de Farming, mas tem que lembrar que tem os Krugs aí no meio. Então o Krug vale por conta por muito. A questão do King ir para o seto vampírico e provavelmente ele partir para a espada do Rei abre mão realmente da Lágrima? Não, vai ter que fechar a Lágrima mesmo. Eu já vi gente fazendo sem fechar a Lágrima. É, não. Não é muito interessante. Olha o FedEx. Foi parado no Cazulo. Perseguição. Agora o Stomach. Ele consegue sair muito bem sem gastar os feitiços. E nossa, o Ultimate é no vazio. Enquanto isso, olha o Stomach. Virou bichinho. Foram para cima dele. O Shunfire utilizou o Ultimate. First Blood nas mãos do Tibi da Nile Wolf. Bela jogada. Que virada agora. Gastou o Ultimate. O Naru conseguiu controlar um pouco o Fentix, mas não teve o follow-up de dano que acho que eles queriam. Não conseguiram abate. E o time inteiro, Destiny saindo bem, saindo na hora certa da sua rota garante mais um abate para eles. Enquanto parece que o Shunfire está pensando na rota superior. É um Nautilus. Não é uma rota fácil. Não é fácil de realmente gancar ainda mais level 6. Ele pode desultimates, acertar nos dois adversários, mas não. O Shunfire apenas foi invadir a selva e roubar o Grom. Enquanto o Nautilus está louco para o Capuz Spectrum. Ainda não terminou. Nem começou, na verdade. Foi para o Doran duplo. Mas para ele conseguir realmente brigar, bater de frente com esse dano inicial do Fizz já ajuda bastante. Enquanto o Nautilus está indo bem para a Supermaster que é a rota inferior. Estão conseguindo colocar mais uma vez uma grande vantagem. Está um pouco dentro da meta deles nesse jogo. Deixar a Kayten ficar gigantesca, todo mundo protege ela e ela basicamente vai causar o dano necessário para ganhar o jogo. O problema mesmo é o Azir e o Fizz que dessa vez vão conseguir chegar em cima deles. Vai conseguir chegar em cima da Kayten e a Kayten também vai ter tanta facilidade de bater de frente com o Azir. Ele tem um alcance muito grande também. Então um passinho em falso que ela dá ele acaba trocando até um melhor dependendo do ponto do jogo. Não é tão simples como foi na partida anterior. O Nautilus vai conseguir segurar esse split punch do Fizz? Não. Para o meio do jogo para frente fica complicado. Assim, não é que ele não vai conseguir que ele vai ter que sair da torre. Ele segura na torre, consegue limpar. Uma forma mais passiva mesmo. Sim, ele não vai matar o Fizz e ele também não vai morrer e ele consegue trabalhar ali de baixo a torre limpando sem deixar a torre cair. Você falou do Capuzo Spectral e acabou não tendo ouro o suficiente para fechar o Fabulous. Aí acabou comprando a poção e também uma sentinada de controle. Uma situação um pouco complicada no momento para a Super Massive mas, como já falamos lá na Rota Inferior está tudo dando certo. Então é deixar essa Kayten crescer e lógico fechar seus primeiros dois itens principalmente. Só a Kayten ainda vai ser complicada. o Stormage tenta fazer alguma coisa dentro da selva adversária. Tem aquela sentinada de proteção atrás da dupla da Dire Wolves enquanto lá em cima continua a pressão o Tips. O teammate do Tips será que ele vai para o Dive 300 de HP para o Fabulous. Porém o Tips é muito conservador. Joga de forma cautelosa. Farma agora a operação do Adminius não compensava tanto ele comprar um Dive e às vezes até morrer. Mas é interessante porque a onda está empurrando para ele então vai demorar muito para o Fabulous voltar. Ele não vai querer gastar o teleporte porque se gastar o teleporte você abre uma brecha muito grande no resto do mapa. É uma situação complicada mesmo para o Nautilus. Quando esse Shunfire está aqui pronto para o ganho que era a sua play foi para cima acabou sendo ultado o Naruto utilizando ele mesmo fez que ainda tenta se reposicionar cai a primeira torre do jogo olha esse casulo que maravilhoso fica a eliminação do Stomach tenta agora ganhar tempo Shunfire porém é muito complicado perseguição Double Kill Stomach Enquanto isso acontecia lá na rota inferior torre para a equipe da Supermassive também então consegue a resposta o Fizz não teve tempo de derrubar a torre da rota superior e está aí que a Supermassive queria de virar um pouco de se encontrar nessa partida aparece muito bem o Stomach e excelente teleporte do Fab Fabulous Olha o Tips pode estar em apuros ele não tem ultimate o Stomach tenta agora acertar o Cazulo mas acabou não acertando por isso ele vai apenas recuar para a base até porque está com bastante olho guardado do Double Kill é e de forma interessante ele também nos comprometeu muito ele falou ok se eu achar o Fizz legal se eu não achar tanto faz e aqui o Naru é pego mas que jogada logo depois com o ultimate prendeu forçou o hit da torre o Cazulo no limite do Stomach ganhando de se abate daí foi o ultimate lembrando para os jogadores de Nautilus sempre o ultimate primeiro depois âncora fica muito mais fácil a sua vida é porque o que acontece o ultimate vai acertar de qualquer jeito não tem como escapar o ultimate do Nautilus e aí com esse knock up nesse meio tempo você utiliza a âncora então são dois controles de grupos garantidos praticamente a menos que você tenha uma mira ali um pouco ruim que pode acontecer o ultimate fica difícil mas tudo bem já inverte o mapa agora o Supermassive eles não tem mira ruim a mira está certíssima porque tem uma grande onda de minions eles estão empurrando sua volta do topo parece replay do primeiro jogo de hoje da Supermassive contra a Rampage eles estão conseguindo deixar o Zaytnot muito livre no mapa caminhando destruindo o Sentinels destruindo o Togs conseguindo os minions só o Abate que ainda não saiu mas tudo certo porque será a segunda torre na partida e portanto o Ouro Global é mais uma vantagem talvez perca a torre de baixo uma troca mas eles já estão na frente aquele pé na frente na hora da rotação chegou agora a Elise para ajudar tem lá embaixo também o Lissin enquanto no meio o Tifes olha só o Tifes o ultimate acaba não pegando o Naruto tenta ganhar tempo agora incendiar em cima dele também vai chegando o Fendix olha o ultimate acabou saindo mas não encaixando muito bem o Naruto ainda tenta se repulsionar o Tifes perde bastante vida vai tentar a eliminação e fica nas mãos do Tifes enquanto eles estão em cima vão levar mais uma torre do Supermassive que consegue o objetivo que eles queriam que era justamente essa torre esse objetivo global para sua equipe lá embaixo desistiu a Dire Wolves enquanto no meio também não vão conseguir levar essa torre exato apesar de tomar um do diminu favorável agora eles vão até Require tá aí o Dragão das Nuvens tentar fazer alguma coisa não pode deixar o jogo simplesmente acontecer é um objetivo pode falar o Dragão das Nuvens tudo bem mas se o jogo avançar a ponto de um Dragão que a Supermassive nunca perdeu esse ano talvez eles consigam quem sabe quem sabe é uma esperança para eles viver o Dragão do jogo na mão da Dire Wolves exato então tá aí o Dragão das Nuvens pode ajudar aí na velocidade de movimento dos jogadores fora de batalha Zytonot e Dumbledore vão voltar agora para a base tá com bastante acumulado também o Zytonot e o ponto é estão deixando a Supermassive fazer um pouco do seu jogo mas também a Dire Wolves agora sobre responder de forma sábia o ponto é até onde eles conseguem tirar vantagem criar um pouco mais em cima disso é sempre complicado tá Liu King já com a lágrima também para ver se volta um pouco vai precisar da Manamune no futuro só que com a Espada do Rei ele tem um potencial de troca até interessante nesse mid game nesse início na verdade é realmente então para deixar o early game um pouco mais forte depende do ritmo que ele tá indo porque a rota foi muito ruim então uma tentativa você ter o roubo de vida para também poder farmar enquanto continua trocando você fica mais forte mesmo do que a Manamune e a força de atividade situacional duvidoso no mínimo duvidoso enquanto isso Lee Sin e Lulu invadindo a rota superior estão sendo vistos Storm já está por aqui está aí dentro da moita mas como a gente falou que a Sentinela deu a visão dele e no fim vai acabar que eles vão tentar o dive e o King continua farmando continua pelo menos tentando crescer nesse jogo eles tentam criar um pouco mais de espaço Super Massive foi pego agora na verdade só foi visto o Zayton enquanto o Nautilus agora a gente vai ver a força dele de segurar o Fizz neste ponto do jogo está com o máximo de defesa que ele pode nesse início de jogo para tentar segurar o adversário a impressão que dá é que a Daryl Wolf esquece a torre do topo estão forçando a jogada o Chips tem teleporte o Fabulous vai voltar daqui a pouquinho a torre está com menos da metade da vida pode ser uma alternativa para a Daryl Wolf diminuir um pouco essa desvantagem no outro mas já fez a rotação toda o Super Massive eles não querem entregar isso daí enquanto isso mais uma vez lançada a isca e não pega em ninguém exatamente dessa vez o Chips não conseguiu encaixar porém o seu time vai encaixar na torre olha agora Fenix e Charm Fire e o Tardos perde muita vida a torre vai permanecer em pé após um bom teammate do Naru que utilizou o Fantasma olha isso o Fabulous pegou agora ele vai tentar perseguir o segundo Fenix ele consegue sair vivo no teammate do Destiny mas foi por muito pouco o Skate é só com o teammate do Lulu mas eles podem continuar a avançar agora não tem mais ultimate do Lulu pra salvar o próximo membro que vai ser pego do Airwals e olha agora Double Dodge ficando sozinho vai aprisionar o Shinfire tá chegando o Destiny também por cima olha a ilhação da Sonic que aí ia pegar no Double Dodge a torre vai sendo focada pela Super Massive que tenta abrir o espaço e vai conquistar a quarta torre na partida consegue mais um objetivo a custo do Flash do Double Dodge que quase é pego ali foi muito pouco que âncora foi essa incrível como ela acertou sim se você tem uma mira dessa você pode começar com a âncora ele acertou muito bem garantiu o início em cima do seu adversário e forçou o Flash forçou tudo forçou o ultimate não é flash não na verdade o ult da Luz somente conseguiu sair ainda com o kit do Azir mesmo é que o Azir é muito móvel tem os seus soldados bem posicionados e ele consegue fugir por isso que ele guarda tanto tempo esse flash só usa realmente uma situação de geralmente na verdade ele usa o flash pra brigar e isolar um alvo ele usa o flash pra trás e o ultimate aí isola esse alvo e alguém pega e garante a eliminação ele pode usar agressivamente o ultimate é e versátil não precisou ainda e sorte da Die Rose que eu ia comentar mais cedo que a Orianna não tem o primeiro item completo o Satie acha que um item e meio tinha os dois morridos os dois teriam morrido na hora ali que ultimate bonito junto com o W segura a torre viram mais um abate viram um pouco mais de controle e viram na torre deles também a gente sempre comenta sobre a Orianna que ela é uma campeã que ela consegue mudar o curso de uma luta você tá ali lutando e etc aí ela simplesmente utiliza o ultimate com o W você menos espera três campeões são pegos às vezes dois já é o suficiente e ela estoura ela tem um dano absurdo falando em dano absurdo eu tento ir pra cima e ficou roubou roubou o Dumbledodge olha só o Dumbledodge aprontando pra cima do time da Dary Wolves roubou o azul Dumbledodge que jogada agora pra conseguir um pouco de sorte vamos ser honestos um pouquinho de sorte pra garantir no proc do que da karma mas ainda assim é uma pequena vitória pra ele eles querem mais uma grande vitória indo pra mais uma torre exato pode ser a quinta torre na partida a Caitlyn já vai machucando muito essa torre o Zatnot vai fazendo um bom trabalho olha o King sendo pego casulo na sequência foi utilizado o ultimate da Lulu mas é eliminado pelo Zatnot e quanto no meio olha o Fend que se tente sobreviver mas não consegue o Naru garante o quarto abate da Super Massive no jogo o Ocean Fire vai sendo pego tem bastante dano que vai ser criativada o casulo tinha a mira certa o flash também vamos dar uma olhada a perseguição agora estamos tentando eliminação ainda tá complicado mas garante o abate o Fab Fabulous tem teleporte chegando do Tips são três abates contra a Daryl Wolf e o próprio Tips cancela o seu teleporte não vai brigar por lá enquanto o Zatnot vai levar a torre da rota inferior eles conseguiram o objetivo que eles queriam parece que tá empurrando o Fab Fabulous no meio ainda vai tentar levar mais um enquanto tá aí o replay do que aconteceu no meio Naru ultimente nossa pegou no ar no último segundo e último alto ataque foi atrás conseguiu abate Fab Fabulous também pra cima do Ocean Fire garantindo o controle não é eliminado por muito pouco olha fica a dica pra Red Canis o que acerta de âncora o Fab Fabulous meu Deus ele inventa espaço ele cria lugares no mapa pra conseguir acertar essas âncoras e que fazem a diferença imagina ele conseguindo pegar um carregador talvez o Tokers ou o BKTT então muita atenção aí porque o Fab Fabulous vai jogando demais com o Nautilus é jogou com muitos tanques na verdade ele é muito conhecido pelos seus tanques durante a liga turca o Nautilus apareceu só durante a fase principal mesmo três joguinhos duas vitórias uma derrota e na grande final também apareceu com uma vitória pra ele mas em geral quando ele tem esses tanques pra botar pressão pra conseguir controlar seu adversário ele faz muito bem ele tá tentando se adaptar a alguns carries alguns carries também no seu leque de campeões mas ele brilha mesmo é com tanque trago outra curiosidade Fab Fabulous ele começou a jogar de Nautilus profissionalmente só em 2017 só neste ano que ele começou a jogar de Nautilus neste nível é realmente impressionante é um talento tá jogando bem tá jogando muito muito bem ele foi técnico por um tempinho volta seu jogador ele volta jogando bem demais enquanto agora segundo dragão do jogo fica pra supermaster também um dragão das nuvens cadê nossos infernais e montanhas o King pode tentar roubar numa barragem de cente de aura nem vai tentar nem vai tentar deixa o dragão lá mesmo em paz e tá aí o dragão das nuvens nossa você falou o próximo dragão também das nuvens tá legal os dragões é pra deixar o jogo se promulgar um pouquinho mais mas ainda assim você vê que os times estão priorizando controlar é um buff importante se o jogo se prolongar for pro ancião você tem essa vantagem a mais só reiterando que o dragão é da supermaster então um dragão pra cada lado enquanto isso o time da Darywolves vai fazendo o cerco se preparando aqui de repente pra uma luta ou pelo menos pra garantir a visão mas não consegue a Orianna tá lá pro lado esquerdo mas Sharnfire também não vai tentar nada ele viu essa sentinela mas vai deixar por enquanto lá eles estão tentando dar a volta Fentix não vai encontrar absolutamente nada eles tentam o controle um pouco do Hill também Sharnfire encontrou nossa essa onda Sônica poderia abrir espaço pra uma luta apesar que Sharnfire não tem flash ele teria que usar a sentinela com o proteger e tentar isolar esse alvo mas o importante é a vantagem na torre do meio eles tem a prioridade de onda e agora vão conseguir levar essa torre e Stomach pensa em dar a volta mas vai desistir Tips quer brigar olha o Tips o Cazulo já passou ganha tempo agora também Stomach foi o teammate sem que fez tenta ainda sobreviver Stomach uma situação complicada bom teammate também do assim foi isolar mais uma vez jogadores da Super Massive Stomach agora vai ser focado o teammate também de Sharnfire o Naru garante o abate no Destiny Double Kill do Naru vai pro Triple será que ele consegue mais? Triple Kill do Naru mas ele acaba sendo neutralizado na sequência mas ele fez seu trabalho o Tobacco que Triple Kill literalmente solo no meio do time adversário falou tá bom se meu time não quer ganhar eu ganho a Team Fight sozinho praticamente que jogada agora dele pra poder virar a situação eles perdem a torre mas ainda assim ganham a troca Sighthunt foi muito isolado nessa luta a gente viu que o Lee Sin fez seu trabalho tirou ele e agora o replay da luta foi focado mas aí esqueceram que tem o Orianna tem mais uma opção nessa composição tá aí mais uma vez na início era muito bem consegue matar o Storm o Fabulous fica completamente isolado é um Nautilus mas ainda não tá um tanque super muito monstro e esse ultimate absurdo do Naru porque a gente comentou se tivesse um item a Orianna tinha matado os dois viu? com um item e meio fez aí matou os três praticamente imediatamente e a contrapartida o Chips também ficou livre na luta né e esse Fizz já está causando muito dano causa muito dano mas prefiro o Burt do Orianna ainda nesse tipo de situação com certeza se a Dary Wolves conseguisse dividir um pouco melhor controlar melhor o campo de batalha aí com o Fizz e a Zero eles vão brilhar muito com o jogo decorrendo olha o ponto é a Dary Wolves mostra que está viva está ligada ali no confronto conseguiu apesar dessa última luta ter sido um pouco complicada teve uma boa iniciação é que o prosseguimento da luta não foi tão bom é nós tivemos o drama do Brasil com o Rampage o Super Messi pode ter o drama também deles com a Dary Wolves melhores de um melhores de um acontecem muito isso né você tem opção às vezes acontece de jogar mal uma partida que você acaba perdendo mesmo sendo favoritos é então quem sabe a Dary Wolves deve ter um jogo o Fizz é o melhor agora está se encontrando com isso Sharnify encontrado o teammate também agora em cima do Stomach ele vai ter que descer vai acabar pegando não, não deu tempo enquanto o Stomach consegue sair vai chegando também agora o Chibs ele tenta se reposicionar porém vai sendo focado vamos dar uma olhada eliminado pelo Naru enquanto isso olha a luta FF Evil sendo pego Sharnify fica com o Abate se reposiciona na Sentinela por enquanto um Abate para cada lado justamente os dois jogadores da rota superior é FF Evil teve que segurar o resto da equipe o Chibs tentou o Abate não consegue tem que abrigar ainda o Fendix esse Azir já está relativamente forte conseguindo o seu segundo item agora também a Dary Wolves tem a vantagem na rota do meio você pode tentar virar na torre é isso que eles fazem esse kit traz esses minions junto com a torre do Azir já fica esse flanco soldados do Azir então o que acontece Fendix não precisa se expor muito para causar o dano mas no fim o time da Supermassive se reposicionou foi para a rota do meio defendeu a torre o King olha aí corajoso roubando a selva do Stomach mas não deu muito certo continuou pressionando pelo menos a Dary Wolves não aceita o jogo eles fizeram justamente o que a Rampage não fez você comentou um pouco mais cedo eles não estão deixando a Supermassive ter o controle total do Hill eles estão batendo de frente eles estão avançando o Shunfire está realmente brilhando pelo menos botando pressão em cima do time adversário estão trabalhando bem em equipe controlam agora o Barão mas seria muito arriscado tentar fazer armadilha é muito cedo 22 minutos e meio de partida mas iniciado pode ser para forçar pelo menos uma luta enquanto isso continua o Barão sendo feito se deixar eles terminam metade da vida está chegando o Shunfire será que ele vai tentar o roubo 2600 teleporte chegando do Tips situação pode se complicar entrou no covil o Shunfire está sozinho sai com o fecha agora o Tips chega no teleporte ainda pode ter disputa o Derson vai utilizar quem fica com o Barão nas mãos do Naru impressionante a luta prossegue elimina o Shunfire as na manga em cima do Destiny incrível o Skit quem garante o Barão foi o Naru situação estranha para os dois lados parece que um queria brigar e o outro não queria daí o Shunfire entrou para roubar e todo mundo recuou ele ficou meio que sozinho dentro do Barão só que estava chegando o teleporte do Fizz se ele cancela o teleporte eles não ganham mais a teamfight se botaram numa complicação que não teve como sair a única saída foi perder o Barão e mais um abate para o time adversário está aí nesse momento ele entrou para roubar se o Fizz cancela é Barão da Supermassive e o Lee Sin já gastou um pouco do seu combo se ele volta e fica eles perdem a teamfight o que aconteceu ainda foi um Barão os 50 e 50 ainda é arriscado daria para roubar mas a Elise não tinha golpear pior ainda então não era nem 50 e 50 a Supermassive trabalhou no erro que tomada esquisita de decisão da Supermassive que realmente sem o golpear do seu caçador poderia ter perdido tanto que quem garantiu foi o Naru e ficou com 100 100 de HP ficou o Barão após o gol para o Chainfight foi por muito pouco é então depois daquela teamfight esse Barão podemos ver que o Naru está carregando mesmo aqui de fato conseguiu uma boa última luta aliás penúltima agora garante o Barão vai realmente fazendo todo o trabalho o Naru nessa partida olha o Fab Pebbles ok o Fab Pebbles às vezes acontece essa Ancora não pegou mas está perdado porque acertou outras realmente incríveis continua botando a pressão ainda assim eles vão para a Torre do Meio agora tem a vantagem tem o Barão vão levar a Tier 2 eles continuam para Tier 3 a grande pergunta olha pelo que parece sim então com o buff do Barão não distribui o time então permanece 5 contra 5 não tentam fazer de repente 1-4 ou 1-3-1 realmente foco em deixar essa Caitlyn protegida a própria Orianna nesse momento está muito grande no jogo então é melhor que se for para estourar uma luta que seja todo mundo junto com certeza o Zaytnot já está com o seu terceiro item vão tentar chegar na Torre tem aquele canhão famoso canhão que fica fora do alcance dando o máximo possível de dano e ninguém consegue chegar para limpar o Clear Wave é o azir mas chegar até onde assim é complicado tem que tomar cuidado também sempre com a Ancora e o Naru é um perigo com a Soriana o Zaytnot distribuiu muitas armadilhas também então ninguém pode entrar porque pode ser rapidamente burstado pelo time da Super Master de repente nessa situação até vale a pena o Naru estar em um só que seja esse alvo que parou na armadilha porque daí abre espaço para você permanecer no cerco e quem sabe até chegar no inibidor depende muito do momento de quem é o alvo se foi o Fentix a vontade pode ajudar ele é o cara para segurar inclusive sim mas vamos ver se eles conseguem fazer algo do tipo olha o Shunfaga foi pego exato bom casulo essa torre já está com menos da metade da vida agora a Sentimento da Super Master distribui seus campeões a Oriana foi para a Rota Inferior inclusive utilizando o Fantasma deve ter se complicado contra o Chips e a torre vai cair o Skid finalmente após aí uns dois minutos de cerca olha agora Shunfaga sendo pego o Ultimate do Nations na sequência vai sendo eliminado se reposiciona o Incendiar está Ticando ele sai vivo curar do King foi crucial o Inibidor não tem a mesma sorte e portanto Super Minions a Rota do Meio continua o Team Fight e Chips vai ser pego olha Chips está sendo muito corajoso mas foi demais acaba sendo eliminado o Ultimate do Naru na sequência são dois Abates Fentix e Chips foram eliminados o time da Super Messi vai tentar a vitória Skid exatamente isso o Fentix acabou vacilando o Naru fez exatamente o que a gente falou o Toy 1 garantiu o Abate e eles vão para acabar com o jogo é isso mesmo Skid segundo a torre do Nexus destruído o Nexus já está exposto o Shiny Fire voltou ainda tenta fazer o milagre e não vai conseguindo o Naru ainda foi eliminado mas sem grandes problemas cai na sequência o King dá um pouquinho nas mãos de Nott o Nexus exposto a Super Messi mira ele e abre 2x0 no MSI um jogo tão controlado quanto o primeiro deles no dia mas eles conseguiram estourar muito antes que vitória da Super Messi esse último controle do dia vai ser muito disputado muito complicado então está aí Skid teremos no último jogo de hoje Red Kent contra a Super Messi ambas 2x0 quem vencer fica mais próximo da classificação para melhor de 5 contra o time da TSM ou da Flash Wolves valendo liderança mas não é só um dia o pessoal fala não se perder hoje acabou não tem outro dia mais 3 partidas são 6 no total tem muita coisa que vai acontecer é bacana já falar um pouco de critério de desimpate por exemplo se o time da Red ganha ou perde hoje não importa e no dia seguinte na segunda-feira aliás perdão no domingo seja um resultado semelhante acaba que os dois times ficariam 5x1 e aí vai para um jogo extra e a gente vai para os melhores momentos da partida que o time da Super Messi dominou jogou muito bem e acabou garantindo então sua segunda vitória é a Dire Wolves respondeu um pouco melhor que o Rampage mas quando errou errou mais eles erraram um pouco mais na teamfight nos espaços que eles deram Super Massive também soube usar melhor o que eles tinham e no fim das contas a gente viu que tirando essa primeira jogada esse primeiro First Blood o resto do jogo foi todo da Super Massive mesmo pouco a pouco a Dire Wolves tentava alguma coisinha mas foi por isso neste ponto foi o Stormwind garantiu o abate mas o que a gente falou na alta inferior estava levando a torre ali os Zaytons eles respondiam muito pouco não tinha esse espaço é e realmente o cara do jogo pelo menos o que o Tarek tem sido para o Andaru dominou muito bem a partida garantiu um parão o teammate nessa luta foi surpreendente e surreal é o teammate nessa luta o teammate na luta final para matar o Phantix ele segurou quando parecia que o time ia fraquejar e na hora que estava forte ele foi lá e garantiu então ele realmente foi um dos grandes nomes da equipe a equipe toda jogou muito bem Fabulous sem golpear pessoal eles tentam finalizar o barão sem o golpear do caçador uma tomate decisão muito estranha por isso que eles recuaram decidiram brigar para ver se matava ainda é complicado que é com o Lee Sin ele ia tentar finalizar de qualquer forma não conseguiu o Skit foi até um pouco de sorte o Schoen Fahle só tinha que disputar contra ele mesmo exato mas ele não sabia se não tinha golpear do outro lado então ele entrou um pouquinho mais cedo e acabou errando realmente é então os momentos finais Super Messi vai abrir 2x0 próximo jogo Dario Wolfs Irma Page Tosso realmente o Super Messi vai ser então esse grande adversário para o Brasil na classificação para a mensagem